6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, na região nordeste, uma morte e quase 10 pessoas feridas em um acidente perto de Catuji, no Vale do Mucuri. Entre os veículos que bateram um no outro, uma carreta e um ônibus. Em Santa Bárbara do Leste, outra ocorrência entre pesados. Foram três. O baú de um deles rasgou com impacto e teve a carga saqueada. No Vale do Aço, o motociclista de 34 anos morre ao cair da motocicleta. E por incrível que pareça, mesmo depois de morto, criminosos que passavam pelo local surrupiaram os pertences da vítima. E neste período de férias escolares, rodovias mais cheias do que em outras épocas do ano, a polícia pede atenção aos condutores. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.